Aqui Mostra aí Faz o mal Hum? O que você faz? Eu vai só O que? Ó Aqui ó, põe aqui no banquinho Põe no banquinho Põe aqui ó Coloque aí Mostra aí, põe aqui Vai, ensina como é que é Faz um tutorial aí Oi Clica aí Hum, o que você faz? Hum O que mais? Nove e E zero E zero Explica aí pras pessoas O que é a pessoa? Hahahaha Cê é mané hein Pra quem você vai mandar um beijo? Matinho Não é pra Gabriela? Não Eu como a Gabriela Quem que é a sua namorada? Olha aí ó Como que é o nome da sua namorada? A Gabriela É a namorada É a Gabriela? É Você gosta muito dela? Sim Manda um beijo pra ela Fala um beijo Gabriela Aqui Aqui Tá A Gabriela? É Ela tá aqui atrás Eu quero ver Eu quero ver ela Eu quero ver ela Hahahaha E só ele não vai abrir aqui Hahahaha A Gabriela tá te vendo daqui a pouco A Gabriela tá te vendo daqui a pouco Tudo vai ser? Manda um beijo pra ela Fala um beijo Gabriela É Fala assim ó Um bobo é você É assim Ensina aí como é que tu usa a porcaria aí Eu fui a loja Eu fui a loja Você foi? Sim Esse brinquedo aí é bobo Lelé, bobo não Lelé de batida tá Quem? Lelé de batida tá Como é que funciona? Explica aí Só O que que ele faz? Lelé de batida tá Que mais? E assim ó Tá aqui Assim Isso é um tablet? Não É um ador É o que? É um ador Computador? É Ah é um notebook? É um notebook É o do Luan Ah igual do Luan? É Você quer mandar um beijo pra quem? Pra Laone? Não Não? Você não gosta da Laone não? Não E do Luan? Não Também não? E da sua mãe? Não E do seu pai? Não vai dar um beijo É? E da sua avó? Você gosta? Não Também não? E do tio? Não Também não gosta de mim não? Não Você é um porrinha Eu gosto de se chamar do meu pai Você gosta só do seu pai? Sim Como que é o nome do seu pai? Ele me chama Luiz A mamãe O nome do tio Luiz Chama o que? Ele me chama Luiz Seu pai chama Luiz? É E a sua irmã? Ela me chama Laone Ah, você não gosta dela não? Não Mas A causa A Laone Hum Tá com piolho? Não Não, mas tá coçando Mas é A pra lá É o que? Você tá bravo? Não 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 E o que é que é essa coceira aí? O que? Essa coceira é o que? É É É o que? É sim Pati 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 Eu paro Hum Hum Tu tá bravo? Não Tá sim Com essa cara de bravo Então dá um sorriso Pra coceira Eu acho que é piolho É Eu sei Hã? Eu quero ser É uma coisa Meio grande Porque nós Nós dois É Uma coisa Meio grande Assim Dá tchau Para tchau Aqui dá tchau pro celular Pro celular Dá tchau 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 Tchau